Fala pessoal, estou aqui com o Caetano, lá de São Paulo, construtor aqui do Minha Casa Financiada já tem aí algum tempo, e ele recentemente trouxe aí uma aprovação, um cliente aí que conseguiu mais de um milhão e meio para fazer sua construção, e vamos conversar um pouquinho aí sobre essa jornada aí, eu vou pedir um pouquinho para você contar mais da sua história, do seu sócio, do seu parceiro aí, e depois a gente fala em seguida em relação ao cliente em si. Quando eu comecei aqui o vídeo já perguntei, Caetano, mas o que é que trouxe esse cliente para estar trabalhando aqui com o MCF Banking? Aí tu fez, já Diego, é porque ele é um empresário, a gente usou a renda dele da pessoa jurídica, e isso é bem bacana porque a gente já não consegue encontrar isso, por exemplo, no produto ali convencional na caixa. Mas não vou falar tudo não, Caetano, se apresenta aí para o pessoal, fala também a região de Tua Tua, que às vezes tem clientes, tem outros investidores que assistem nosso vídeo, e é importante o pessoal saber. Show de bola. Bom, prazer, primeiramente, fazer parte aí da família do MCF. Eu estou localizado aqui em São Paulo, capital, e a gente atende aí toda a região de São Paulo, até 300km, saindo aqui de São Paulo. E a história minha começou do MCF através de estudo, né? Aí eu fiquei pesquisando no YouTube, aparece o Diego Vinícius lá com uma proposta meio maluca, eu falei, pô, eu segui esses doidos. E comecei a seguir, comecei a estudar. Na época, trabalhava em dois empregos, saía de um, ia para o Uber, do Uber, chegava praticamente meia-noite, colocava aula para gravar, e depois saía do Uber. E chegava e assistia até as duas horas da manhã, três horas da manhã. E tinha que levantar seis horas da manhã, seis e meia no outro dia. Então, houve, assim, um esforço, porque me chamou a atenção esse método construtivo, a casafinanciada.com. Mas tu é engenheiro, arquiteto ou não? Sou empreendedor? Não, sou empreendedor. Nunca entendi de construção, sempre gostei, mas eu falei, pô, uma hora vai acontecer. Eu sou formado em administração de empresa, tive a oportunidade de fazer duas pós e um intercâmbio no Canadá, e hoje me encontrei na construção. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa do que administrar, né? Eu gosto de estar ali no staff, de estar entrando em contato com o cliente, de fazer esse primeiro contato, o report. Eu geralmente falo isso para o pessoal, digo, olha, mais importante do que saber construir é saber o que construir. E, no final das contas, construção é meio. A gente está aqui para ajudar as pessoas e fazer o negócio sair do papel. Você só está focado ali. E é, de fato, isso, sabe? Esse é o principal erro dos engenheiros e dos arquitetos. Eles acham que ganhando dinheiro é dentro de obra, mas, no final das contas, a gente sabe que você só vai ganhar dinheiro se você estiver fora da operação, em conexão e falando ali com pessoas. Eu me lembro que você estava nesse último evento, agora em São Paulo, né? A gente bateu uma foto e tal. Você fez, ah, você vai ouvir falar de mim. Acho que foi rápido, né? Foi muito rápido. Foi quase uma profecia, pô. Não deu nem tempo de bater um mês. Fabinho, ontem, liga para mim e fez, ó, lembra? Sabe quem é Estevam Caetano? Disse, eu acho que eu sei. Ele disse, é um cara de São Paulo. Aí ele me mostrou, né? A foto disse, sei, pô. Esse cara é muito gente boa. Ele sempre está nos eventos. Ele disse, pois é. Ele trouxe aqui um cliente de um milhão e meio e já tem mais algum na esteira. Aí eu disse, pô, que massa. Então, eu vou ligar aqui para ele, porque são histórias como essa que motivam não só outros construtores, mas também os clientes, né? Às vezes o pessoal fica naquela, né? Pô, será que eu consigo fazer o crédito ou não? Então, é mais um caso aí para a gente trazer para a realidade. Mas, Caetano, vamos falar um pouco sobre o cliente. A gente não precisa entrar em detalhes na vida pessoal dele, mas vamos falar sobre esse avatar, né? Sobre esse arquétipo aí. Ele é um cara que é um pouco diferente do convencional. e até para conseguir um crédito como esse, né? Se a gente conseguiu aí um milhão e meio é porque o imóvel vai estar avaliado em mais de três milhões. Acho que é isso, né? Não é? Ele já tem um terreno em algum lugar. Como é que é essa história aí, Caetano? Sim, ele já tem um terreno, né? Então, esse cliente chegou para a gente aqui com uma proposta de... Ele mesmo já profetizou. Ô, Caetano, eu quero aprovar um milhão e meio. É possível? Aí ele já tinha... Quando eu estou mandando um PDF para ele ontem o cara disse Está fechado, então, né? Eu falei, ó, esse desafio... Você me desafiou. Então, eu peguei esse desafio e eu falei, agora é questão de honra, né? Então, esse cliente chegou para a gente já com terreno e com essa proposta. Eu falei, rapaz, aqui a gente é tudo maluco. A gente gosta de desafio. Vamos para mais essa, né? E foi isso. Conseguimos aí o crédito para ele de um milhão e meio. Ele já tem um terreno também avaliado em 500 mil. Então, no final aí de todo o processo vai estar valendo mais de três milhões aí. Que massa. E em relação aí à comprovação de renda dele? Tu me comentou, ah, Diego, ele é um cara que é empresário, tal. E aí a gente acabou usando a renda que ele tinha na pessoa jurídica para poder estar comprovando aí. E, obviamente, chegando no valor almejado. Até porque é um crédito de um milhão e meio. Não é qualquer crédito. Então, como foi esse processo aí? Esse processo, ele... Eu iniciei, né? Esse processo com ele. Aí ele me passou para a pessoa da esposa dele, que é a que cuida da parte financeira. E aí conversei com ela. Começamos aí a dar o start no processo. Ela me mandou todos os documentos. E depois, isso eu já fiz já uma coligação com o Fabinho, né? Eu acho muito importante essa parceria dentro do MCF, que aí é essa parceria que funcionou, está funcionando. E o Fabinho, tanto a Raquel, foi super atencioso comigo, paciente, que eu sempre mando áudios e áudios longos, né? E eles acabam não tendo certo. Até porque são coisas novas, né? Se você for parar a pensar, o produto caixa, que é a pessoa física tradicional, você tem uma lista de documentos que acaba sendo um pouco menor, porque vai ser o Imposto de Renda Contra Cheque ou Prolabore. Você pegou aquilo ali e manda. No momento que você está querendo uma renda ainda maior e que ele tem uma fórmula de comprovação mais robusta e que vai entrar na empresa, você tem que trazer mais alguns documentos que eles devem ter solicitado lá como DRE, Balanço, coisas nesse sentido, né? para poder estar aprovando aquele crédito. É, o empresário passa por uma entrevista, né? Se fosse o CLT, ia ser o padrão, esses documentos padrões. Porém, quando se trata de um empresário, então há um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de perguntas, um pouquinho mais de seriedade na questão de documentação. Então, o Fabinho me passou a listagem, eu passei para a esposa, né? E passei com eles e eu falei, pô, vamos dar segmento, agora vai passar, depois da parte de documentação, uma entrevista no qual que vocês precisam responder para ver se tem alguma congruência. Não havendo, com certeza aí o crédito vai ser aprovado, como já está na esteira e já está sendo aprovado. E para quem quer entender, eu estou aqui com o print, não vou botar, só não vou botar o dado aí do crédito, é para vocês entenderem aqui, ó. Modalidade de construção, né? Ou débito, ou reforma, enfim, alguma coisa. Valor de modo a 3 milhões. E tem uma parte aqui, deixa eu só ver se eu acho, que eu queria mostrar essa parte aqui, ó. Qual é o próximo passo? A gente já colocou aqui, ó. Trazer o terreno, né, escriturado, o objetivo inteiro, o projeto aprovado, na perspectiva Alvará, e o cronograma físico-financeiro. Ah, eu preciso que o Alvará, claro que precisa, não vai ser liberado um milhão e meio para uma obra ilegal, né? Ah, detalhe, você não precisa ter uma PCI, como é feita na caixa, aquele negócio meio cabuloso, é só um cronogramazinho básico que a gente passa aí para vocês, e o projeto. Mas o mais importante você já tem, que é o quê? O crédito. O crédito já sabe que tem um milhão e meio. Uma outra também, em comparação que a gente tem, que a gente pode fazer junto à caixa é, a caixa não te dá uma aprovação definitiva, ela te dá uma pré-aprovação, que mais na frente vai para o comitê de crédito e aquilo ali pode pendenciar ou não. Às vezes você acaba comprando terreno, fazendo um projeto, fazendo um bocado de coisa, e lá no comitê, podendo voltar ou não. Exatamente. A gente tem bom análise de crédito, porque a gente faz análise jurídica daquela pessoa, faz toda a parte ali de comitê de crédito, e quando bate o crédito, ah, vai ser um milhão e meio, o crédito já está dado, agora é só tudo de fato apresentar o básico, que é o teu projeto, o cronograma daquela obra, e aí tem o teu outro que está ligado dele. Então, com isso, é liberado o recurso em tranches, então você recebe lá a parte para começar e vai solicitando remedições, e aí quando de fato for contratar, detalhe, você vai ter ali o período da carência, o LTV, de acordo com aquela operação. E aí quando for contratar, você vai ver lá exatamente quanto vai ser, você pode ainda brigar por taxa, tem várias coisinhas mais bacanas, bacanas que você vai estar vendo aí mais para frente. Mas, Caetano, feliz aí, tá? Por você estar aqui com a gente, feliz por ter dado certo. Lembrando que a gente também não imagina que esse seja o melhor crédito do mundo, mas é mais uma opção, um cliente como esse, provavelmente se fosse na caixa, pela renda que ele tem na pessoa física, ia pegar, vai, 400, 500 mil, e não ia resolver a casa que ele queria. Então, às vezes o pessoal fica saindo nas comparações meio erradas, assim, ah, mas qual é melhor, qual é mais barato? Depende, depende de muitos fatores, porque 500 mil para esse cliente não é nada, 1 mil e meio é. E se você diz para o cara assim, olha, pega toda a tua renda da pessoa jurídica, vai tributar tudo, vai tributar tudo, fica um lucro. Não tem sentido que você está me dizendo, né? Então, assim, a gente está aqui para ajudar os clientes, para trazer soluções para os clientes. Não é a melhor opção, mas o que a galera tem que entender é, vai existir o melhor crédito para cada cliente. Então, eu tenho certeza que cá, então, tem processo aí com a gente que estão rodando na caixa, tem processo agora rodando no ICF, e ele vê ali a distinção de que é o cliente, exatamente. Então, se é um bom médico, se é uma construção internau própria, se é uma construção em construção, mas, enfim, essa maturidade que tem que ter é muito repassado por isso, né? Até porque você pode até pegar esse print do seu cliente mesmo, risca o nome do ICF, né? E aí, quando tiver um outro cliente, você fala, ah, mas, e aí dá certo? Aí tu já pegou, e vê se aqui sai lá na caixa. Outra parte não é argumento. É um argumento, porque você já vivenciou aquilo, você já passou por aquilo, você já sabe como funciona, você não é mais leigo. Então, obrigado aí pelo tempo também, de estar gravando aqui com a gente, é importante, não só para os outros construtores, mas também para diversas famílias que eventualmente chegam por aqui e ficam com certo receio, se vão conseguir ou não. Então, obrigado, Caetano. E quero deixar uma palavra aí no final, Bom, eu que agradeço, na verdade, eu só tenho a agradecer e, assim, deixar uma reflexão, né, para os construtores, empreendedores aí que estão acreditando no processo, continue a acreditar que, com certeza, aí, vai chegar algum cliente precisando do seu serviço, então a gente tem que estar preparado, e se não estiver preparado, a gente se prepara no meio do caminho, é um processo, e vai junto com o cliente, que com certeza vai dar certo. Eu só tenho a agradecer. Esse é o caminho, nunca é... Por mais que você estude, se prepare, não tem como, nada substitui a prática, então é isso, ou é você entender, né, obviamente, o básico, minimamente, e cair em campo, tem que entender que você nunca está pronto, você só rouba, é um processo, pega, vai fazendo, o segundo processo agora, com certeza, tu já está com mais expertise, com mais know-how, já fala as coisas de maneira, não vai contar, tem nada, né, o cara, ah, mas estou aprovado, em relação à aprovação, calma, não dá certo. Não significa a diferença, olha, na caixa, é uma pré-aprovação, não significa que no comitê, vai ser aprovado, aqui é diferente, assim, é assado, e aí você passa a tranquilidade para o cliente, e aí, com consequência, você foge ali, do metro quadrado convencional, porque você está agregando valor para aquelas pessoas. Então, obrigado, Estevam, para a galera que também nos acompanha aí, e ainda não é parceiro da Minha Casa Financiada, deixar o link da página também abaixo, leia, preencha o formulário, que a gente vai estar entrando em contato com você. Valeu, Estevam, vou estar logo, obrigado, gratidão. 23 e 24 de março, lá na Estrela, chega por lá também. Estaremos juntos. Valeu. Até mais.